Ele não, ele não pai velho, vamos lá A sujeira tá solta no meio do samba e a política está tudo errado Como o pão de eu sofro é preconceito e mesmo assim dá voto pra tal candidato Pelos negros, mulheres e índios qualquer preconceito dessa aberração É que eu fiz esse samba, pelo amor de Deus, ele não, 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 ele não Ele não, ele não, pelo amor de Deus, ele não, com certeza não enxergam o palmo diante do próprio nariz Quem achar que armamento resolve o problema do nosso país, me diz Não pouso pra foto com gesto de arma mais fácil, tu me vê com o tenso na mão e por isso eu imploro Pelo amor de Deus, ele não, 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 ele não Ele não, ele não, ele não, ele não, ele não, pelo amor de Deus, ele não vai ter bala, revolver, granada no prato ao invés de arroz com feijão Ele não, ele não, pelo amor de Deus, ele não, não entende de economia e quer falar bonito na televisão Ele não, ele não, ele não, pelo amor de Deus, ele não, ele acha que tá preparado, levando as propostas anotadas na mão Ele não, ele não, pelo amor de Deus, ele não Se esse caba for eleito e assistir esse vídeo eu vou pro Japão Ele não, ele não, pelo amor de Deus, ele não Mais uma vez, ele não